É o poche mijando no cachorro. Alguns bairros de São José dos Campos estão há mais de uma semana, isso que se ouviu há mais de uma semana sem água na torneira. E o prefeito municipal, em vez de resolver o problema, diz que avisou o Procon tem 72 horas para a empresa responder ou não e saiu no feriadão para pedalar, deixando o povo sem água na torneira. Enquanto isso, seus vereadores da base governista, muitos deles, como esse daqui, que ajudaram a aprovar a concessão do serviço público para a Sabesp por 30 anos, isso que você ouviu. Você está achando que está ruim? Eles liberaram por 30 anos. Em vez de ir lá e exigir a revisão do contrato ou até a rescisão do contrato, resolvem fazer discursinho para tentar enganar o povo, convocando o povo para ir na porta do fórum, tentar jogar a responsabilidade sobre as costas do Ministério Público. Às 15 horas nós estaremos aqui, olha, Ministério Público do Estado de São Paulo. É a nossa convocação. Não esqueça. Vem para cá porque a sua presença aqui é muito importante. Tá certo? Às 15 horas estaremos aqui concentrados porque nós chegamos ao final da nossa paciência. A Sabesp precisa fazer execução de obras urgentes e exercícios. Que feio, hein, Lino Bispo? Se a sua paciência realmente tiver chegado ao limite, você estava exigindo o cumprimento da última cláusula do contrato de concessão que você é um dos que ajudaram a aprovar lá em 2008. E por que você não abre a boca para falar disso? Aliás, por que você não cobra o real responsável pela Sabesp não estar fornecendo água direito desde janeiro desse ano, que é o Tarcísio de Freitas, o governador do Estado de São Paulo, portanto o responsável por fazer com que a Sabesp funcione e que o próprio prefeito admite que os problemas só começaram a partir de janeiro? Muitas reclamações. Isso não é desse final de semana. A gente já vem desde janeiro já com muitos problemas. A gente já vem desde janeiro já com muitos problemas. Isso reforça muito bem o que o nosso governador do Estado de São Paulo quer fazer, que é a privatização da Sabesp, que é a privatização da Sabesp, que é a privatização da Sabesp, que é a privatização da Sabesp. A privatização da Sabesp é extremamente vantajosa para o cidadão de São Paulo. Ah, mas a minha tarifa vai aumentar. E detalhe, o serviço que já vinha falhando desde janeiro, como vocês viram, que o próprio prefeito confessou, ficou muito, muito pior depois daquilo que aconteceu com a energia na capital de São Paulo e as pessoas começaram a abrir os olhos para os perigos da privatização. E aí, de repente, trava tudo de vez e as pessoas ficam desesperadas, sem água para poder tomar um banho, para poder regar uma planta, às vezes até para beber. E cadê esses caras aqui, como Lino Bispo, como prefeito pedalante? responsabilizando quem é de direito, quem é de responsabilidade, que é o governador do Estado, portanto, o gestor da Sabesp. Ele indica o presidente da Sabesp. Aliás, querem tirar o corpo fora, né? Se agora eles estão mandando você procurar o Procon para se virar e esperar 72 horas para ver se a empresa apresenta uma solução ou não, imagina, então, se eles conseguirem privatizar. O fato é que aqui está o contrato. O contrato que gente, como o seu Lino Bispo, ajudou a aprovar. Contrato esse, que inclusive tem cláusulas que só beneficiam a Sabesp, que dificultam a fiscalização do contrato pela Arcesp, vez que limitam as multas. A Arcesp já multou em mais de 10 milhões a Sabesp ao longo desse período, mas só conseguiu receber em torno de 100 mil reais das multas, porque essa gente aqui, que agora fala que é culpar o Ministério Público que vai resolver o problema, que eles criaram aprovando lá em vez... Veja bem, em 2008, o serviço de abastecimento de água e esgoto da cidade poderia voltar para a mão do município, para o próprio município gerir. Só que você sabe, quando você vota nessa turma da direita, ou ele sempre vem falar para você que a administração pública não funciona, ué, não funciona porque eles são incompetentes, daí eles querem terceirizar, eles querem privatizar, passar para frente o problema para outro fazer o serviço. E na hora de fiscalizar, nem disso, nessa hora eles correm atrás. Como agora, em vez dele ir lá brigar para rescindir o contrato, conforme é estabelecido no próprio contrato, que ele ajudou a aprovar, ele vai culpar o Ministério Público, vai cobrar o Ministério Público de fazer o serviço que é dele. Portanto, não caiam nessa. Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, estão responsáveis por essa questão, são solidárias nessa questão da Sabesp, tanto quanto o governo do Estado com o Tarcísio, como a própria Sabesp. Porque o contrato é muito claro, que todos são responsáveis. Quem concedeu a administração do serviço, a gestão do serviço para a Sabesp, não foi o governo do Estado, foi a Prefeitura. Na época, o atual prefeito era secretário na cidade, portanto, não abriu a boca para falar que era ruim, ao contrário, defendia com unhas e dentes. Portanto, agora segura o rojão. E se não está funcionando, rescinde o contrato e passa a administrar. Faz o seu serviço. Você está como prefeito da cidade, vocês como vereadores da cidade, para fazerem os serviços funcionarem. Se não estão funcionando, rescinde o contrato, a Prefeitura assume a Sabesp e faz funcionar. O que não dá é para ficar empurrando nas costas do PROCON, ficar empurrando nas costas do Ministério Público, e o povo sem água, e vocês fazendo média para o povo, como se estivessem fazendo alguma coisa. E vocês, o que pesam a respeito de mais esse jogo de empurro, desses bolsonaristas? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, sinta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos exigir que esse pessoal comece a trabalhar enquanto o povo está precisando, em vez de sair para pedalar ou ir em porta de fórum fazer discursinho. Chega, chega de conversa fiada. Precisamos de água na torneira do povo.